O oxigênio da alma. Você sabe qual é a maior invenção da humanidade? Eu inseri a pergunta num site de buscas e mais de um milhão de resultados pipocaram na tela em menos de meio segundo. Há diversas listas com as 10, as 20, as 100 maiores invenções da humanidade. Mas poucos se arriscaram a eleger apenas uma como sendo a maior de todas. Entre os que ousaram fazer uma escolha, a roda parece ser a invenção mais cotada por ter influenciado quase tudo o que veio depois dela. Há, no entanto, quem prefira as ferramentas primitivas, o vidro, a internet, o computador, a imprensa, o microscópio, o automóvel, o avião. A lista é interminável. É quase impossível chegar a um consenso. Na minha opinião, a maior invenção da humanidade é aquela que nos tornou o que somos, humanos. Ela não aparece em nenhuma das listas que pesquisei e mesmo assim a considero fundamental. Estou falando da palavra. Esta, sim, é a nossa maior invenção. Há cerca de 200 mil anos, a caixa da laringe, que em nossos ancestrais ficava na altura da garganta, desceu e possibilitou ao homem moderno a emissão de sons mais complexos. Foi aí que inventamos a palavra. Este é o avanço que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Podemos pensar, representar a realidade, compartilhar experiências, aprender uns com os outros, estudar o passado, planejar o futuro. A palavra é o oxigênio da alma, o elemento que atiça a chama da nossa criatividade, tornando ilimitadas as possibilidades de inventarmos e reinventarmos o futuro. Para o bem e para o mal, a palavra pode produzir, atrair ou repelir energias. Cabe a nós usar tais energias a nosso favor. Somos, portanto, os únicos seres vivos do planeta capazes de desfrutar da felicidade em sua plenitude. E a palavra tem tudo a ver com isso.